E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão E pra você que já me conhece, eu quero pedir pra você que, por favor, se inscreva no canal Se você não for inscrito, eu sei que é chato, eu sei que eu tenho que falar isso toda vez Mas se eu não falo, você, cabeção, que tá aí do outro lado, não se inscreve Então quebra essa aí, mano, me dá a honra da sua inscrição A fita é a seguinte, estávamos aqui, entre uma pauta e outra Eu esqueci, quem faz a pauta aqui, a pauteira do bagulho aqui é a Cleide Tá ligado? E eu esqueci, às vezes eu jogo um assunto pra ela, ela vai lá e destrincha o assunto Pá, joga aqui na pauta E a gente acabou de falar daquele toquinho, faz um toquinho comigo, neguinha Qual? O toquinho do Lula com o Fernando Henrique Super gêmeos ativar, eles estavam fazendo E aí a gente acabou de terminar essa pílula falando sobre isso Que não passa de uma tremenda tesoura nessa coisa Mas que, pô, tem que manter as aparências Um ano antes, Fernando Henrique, carai Pelo menos faz a gente pensar que nem era no passado que vocês eram inimigos Poxa, tá ligado? Mas aí eu queria falar sobre terceira via Porque hoje em dia só existem duas vias Tem a via do geral, tá ligado? E tem a via Bolsonaro É só o que eu vejo hoje, por quê? Ah, nega, mas tem o Ciro Gomes Cara, você votar no Ciro Gomes e você votar no Lula É a mesma coisa Ah, mas tem a Marina Se você votar na Marina e você votar no Lula É a mesma coisa Ah, mas e o Dória? Tá ligado? O Dória não tem nada a ver com o Lula Ah, irmão Você já tá, você tá vivo Você de São Paulo tá vivendo o governo Dória aqui? Tipo assim, o Dória até sumiu, hein? Jovem Pan nem tá falando dele Porque eu assisto muito a Jovem Pan, por isso Às vezes eu digo sumiu, mas é porque eu assisto a Jovem Pan E de uns tempos pra cá eu não vejo mais eles falarem do Dória O que será que aconteceu? Será que tá tudo bem com ele? Às vezes tá tudo bem na gestão Tá tudo bem com ele? Não tem nada a dizer Está em minhas orações Eu quero que esteja tudo bem com ele Não tem nada a dizer Aí esse final de semana Eu me deparo com esse tweet Eu achei maravilhoso Quero dividir esse momento com vocês Do meu queridíssimo Danilo Gentiles Pra quem não sabe Alguém deve estar perguntando assim Tá, negão, mas quem é Danilo Gentiles? Nunca ouvi falar de Danilo Danilo Gentiles é o apresentador do... De a noite Eu ia falar agora é tarde Não sei nem porquê Não sei nem se tem um agora é tarde Tem, tem um programa chamado agora é tarde O Danilo é apresentador do De Noite É tipo o Jô Soares Só que sem graça Tá ligado? Só que ele deixa mais as pessoas falar que o Jô Soares Isso eu tenho que admitir E aí ele colocou aqui E aí, João Amoedo Do Novo Pra quem não sabe quem é João Amoedo Já foi candidato a presidente E SF Moro Vamos reunir e botar ordem nesta bagaça? Por quê? Porque o MBL começou como uma zoeira Foi o MBL Até hoje eu não sei se foi o MBL Ou foi o próprio Danilo que começou isso Não sei Foi o MBL que começou com a... Passou-se... Uma caricatura É, começaram com uma zoeira Do Danilo Gentili Para presidente Assim como um dia alguém falou assim Isso de lirica pra deputado, hein? E aí ele falou Caralho, moleque Boa ideia, hein? E assim foi Como tantos outros artistas Aí, o que que acontece? Como o MBL tem só a maioria jovens Que os assistem Então eles não entendem muito bem Como funciona a política Apesar da galera do MBL Ser da porra da política E deveria explicar isso Isso que o Negão vai falar aqui O problema de... Tipo assim O Danilo Gentili Pode estar com a maior boa vontade do mundo Mas se quer saber, Negão Vou me candidatar pra presidente Tem um passado ilibado Tá ligado? Tem um passado show Tem uma galera que me curte Sou seguido por uma galera Entendi, é isso Se o Bolsonaro conseguiu Eu também consigo É isso Se o Tiririca conseguiu Se o Jean Wyllys Meu amigo Meu amigo pessoal Jean Wyllys conseguiu Eu também consigo Não, isso que é meu amigo Não é o amigo dele É que eu não me fiz entender Meu amigo Certo Só que o problema é o seguinte Pra vocês entenderem como funciona Pra você ser candidato A qualquer coisa Não interessa se você quer ser presidente Ou vereador Você precisa de um partido Certo? Você precisa de um partido Conseguimos um partido? Conseguimos um partido Depois a segunda coisa é Precisamos de dinheiro Bastante Dinheiro Essa é a pior parte Tá ligado? Pior parte Dinheiro Por quê? Porque se você quer partir Da premissa De que você vai fazer Um pouco diferente dos outros Você já não vai poder Usar o dinheiro público Ou se for usar Pelo menos economize Eu nem sou tão horrível Assim com a coisa do usar Mas tá ligado? Porque já tá ali na lei E tal Mas tipo assim Que você mostre Que você tá com uma boa vontade Pelo menos economizando Pelo menos não andando De jatinho Tá ligado? Tenta pegar pelo menos Um voo comercial Tá ligado? E aí é onde entra o entrave Eu acredito Que o Danilo Gentili Tá de sacanagem Ele tá de sacanagem Porque ele entende Ele entende como funciona A política brasileira Ele foi apresentador Do CQC Ele botou a mão na merda Tipo aqui Aqui tinha um copo de merda Um copo de merda Aí o CQC disse assim Pro Danilo Gentili Danilo Preciso que você vá lá Pra Brasília E bote uma mão No copo de merda E a outra E depois você chacoalha bem E começa a fazer o seu trabalho O Danilo Gentili Ele entende política Ele entende o que é O que é Como funciona a política Ou seja Eu acredito Que ele tá de sacanagem Eu acredito Que ele tá de zoeira Isso é uma coisa Que só pega Nos meios digitais Negão Então qual é o plano? Porque o Danilo Gentili Ó porque eu acho Que o Danilo Gentili Tá na Brinks Tá ligado? Ele pediu Escapes Brinks Aqui ó Escapes Brinks Olha isso aqui ó No próprio perfil Do Danilo Gentili Tem isso aqui ó Tem ele aqui com a moeda Tem ele aqui Lembrando de bons momentos E olha só Danilo Gentili Na presidência E não é piada O meu nome é Cris Galera E eu sou a Vanessa Nozac E nós somos as advogadas Do Danilo E é por isso que ele nunca foi preso Nós cuidamos de todos os casos Assim pessoalmente Com muita dedicação E vamos lançar já Tá vendo? Sabe qual é o problema disso aí? Sabe qual é o problema disso aí? Galera mais velha Já que já viu macaco tião e tal Tá ligado? Vai levar na piada O problema é a molecada mais jovem Sabe a molecada que acabou de fazer 16 anos? Ou seja Que não viu o governo Lula Esse é o problema Tá ligado? Porque essa galera Ela vai tirar voto Eu entendo que o cara diga assim Negão Não voto no Bolsonaro Mas nem fodendo Então pelo amor de Deus Me apresenta uma porra De uma terceira via Pra esse moleque Porque uma terceira via Que impeça o Lula É isso que vocês tem que entender hoje Agora eu vou falar Com o cara de esquerda E o cara de direita O cara de esquerda E o cara de direita O cara de esquerda Ele odeia o Bolsonaro O Bolsonaro Odeia Ele tem N motivos Pra odiar o Bolsonaro O cara de direita Ele odeia o Lula Porque ele viveu A porra do governo Lula Não é uma implicância Que a gente tem com o Lula A gente viveu A gente viveu A gente viveu A gente sobreviveu Na verdade A gente sobreviveu É diferente A gente sobreviveu Ao governo Lula e Dilma E finalzinho do Temer Porque não se esqueça não Amigo anti-horário Temer tava lá Porque ele era assim Ó Ó Com o Lula Ó Ó Ó Ó Assim com o Lula Por isso ele tava lá Então não descarte o Temer Não descarte o Temer Nossa querida Ó um beijo pra você Temer Então tipo assim Eu acho Eu acho Que era a hora De parar essa piada agora Quer enfiar o Sérgio Moro Na jogada Demorou Tá ligado Porque o Moedo Tá morto Então tipo assim Desculpa Moedo Mas meu Você não sabe onde é Itaquero Irmão Tá ligado Você não Tipo assim Se você andar na Paulista Você anda de boa Ninguém te reconhece Tá ligado Então tipo assim Pelo menos o Moro Ele seria reconhecido Tá ligado Mas tipo assim Sumiu né Moro Tá ligado Então tipo assim Nem pra representar a galera do MBL Que tu tá prestando Sumiu Tá ligado Sumiu E hoje tá trampando Pra galera que Tipo assim Não é ilegal Mas Tá ligado Então tipo assim Hoje nós temos O próprio Fernando Henrique Já desistiu Porque ele acabou De tirar foto com o Lula Aquela foto significa Mano Desistimos E a briga é essa A briga é Bolsonaro E Lula O cara de esquerda Ele odeia o Bolsonaro Odeia Odeia Ele cheira o Bolsonaro Ele vomita O cara de direita Viveu Sobreviveu A era Lula e Dilma E agora Tem essa palhaçada Que pega só a molecada Porque não pega os caras mais velhos Os caras mais velhos Não levam a sério Tipo assim Nem brinca com isso Tá ligado Nem brinca com isso E aí você pega o moleque De 16, 18 anos Que não viveu É igual o Kaique Kaique tem 20 Meu filho tem 20 anos Ele não sabe O que foi o tempo do Lula Porque ele não tinha idade Pra saber Pra você entender O tempo do Lula Você tem que ter No mínimo 30 No mínimo Porque ali com 16 Você já tá começando Com 16 Que foi quando o Lula Tava Tá ligado Já começando a coisa Você já tava começando A dar um trampo Já queria entrar numa faculdade Pra você entender Você tem que ter no mínimo 30 Ai mas está escrito Os moleques do MBL São tudo inteligentes Ai mas está escrito Tem os jornais Tem não sei aonde Pesquisar Lista de traições E blá blá Irmão Se você tivesse vivido O tempo do Lula Você nem falaria Em lista de traições Nem falaria Tipo assim Pra você Você ia cagar Por isso daí Como a gente Da direita Caga Porque a gente Viveu Sobreviveu Foram 16 anos 16 anos Tomando no cu 16 anos Irmão 16 anos Então tipo assim Eu acho Eu acho Que tipo assim A piada Devia acabar agora Porque é claro É claro Que o Daniel Gentile Tá levando na Brinks Ele não tá levando a sério Quando ele diz assim Vamos dar essa bagaça Tá ligado Ele tá levando na Brinks Porque pra ele É só alegria Vamos supor Que um partido Diga assim Quer saber Vamos investir No Danilo Gentile Ele fica lá Ele ganha seus 10 5 10% Tá ligado Continua com a sua fama Dinheiro entrando no bolso Arrobo Lula vai agradecer Porque o cara de esquerda Não vota nele Nem fodendo Tá ligado Nem fodendo O cara de esquerda Vota no Danilo Gentile Eu não sei Que pra quem ele é pior Se é o Danilo Gentile Ou o Bolsonaro O cara que vota no Bolsonaro Não vota No Danilo Gentile E a molecada E a molecada Que não viveu o governo Porque pra essa molecada nova O Temer é de direita É isso que eles entendem O Temer não O Temer é de direita O Temer é Bolsonaro E tal Ele ainda é Não O que é pior Eles ainda alimentam Que o Temer Foi um puta presidente Mesmo recebendo Galera de madrugada Não entendeu Eles ainda alimentam isso ainda Que o Temer Nossa Saudades do Temer O moleque acabou de perder Os pelos do saco Acabou de Aliás Acabou de crescer Perder é foda Também tá doente Acabou de crescer os pelos No saco Ele tem saudades do Temer É foda né mano É nóis E aí Obrigado.